A economia não pode parar, porque a economia também é vida. Recebi mais uma vez um grupo de empresários aqui na Presidência da República. Esse grupo é responsável por 45% do PIB nacional e responsável por 30 milhões de empregos. A indústria, a atividade comercial, está na UTI. Não há mais espaço para postergar o sentimento deles, ou melhor, o posicionamento deles é que a abertura gradual e responsável tem que começar o mais rápido possível. Caso contrário, podemos atingir situação de países que nós já conhecemos, que fica impossível a gente voltar a ser o que nós éramos em janeiro do corrente ano. Então, com esse objetivo, apelando à sensibilidade de todos, que a responsabilidade é de todos. É do Executivo, Legislativo, Judiciário, Governadores, Prefeitos, Empresários, e buscar solução para isso. Então, eles vieram aqui mostrar ao senhor presidente Dias Torfani, presente aqui nesse evento, o que realmente está passando a atividade econômica do Brasil. Aquela história, então, de que a economia deixa para lá primeiro vida, não é verdade. sempre disse que as duas atividades tinham que ser tratadas com responsabilidade. Então, ninguém melhor do que o senhor Marcos Paula, que no momento, representando esses empresários, que fale um pouco com vocês e depois o Paulo Guedes, para que todo o povo brasileiro entenda, se bem que grande parte já está entendendo, o que está acontecendo e para onde nós não queremos ir. O que nós viemos trazer ao presidente Bolsonaro e depois aqui ao presidente Toffoli é o fato de que nós, da indústria, além do enfrentamento da Covid-19, nós estamos enfrentando uma severa, profunda crise de demanda ocasionada pelas decisões que foram tomadas, necessárias, num primeiro momento importante, de fechamento da ponta, vamos dizer assim, do comércio e, enfim, das atividades. Trouxemos uma fotografia que mostra que no mês de abril nós tivemos uma queda de vendas de 50% em relação ao mês de março e a indústria, de uma maneira geral, está operando com 60% de ociosidade. Para não me alongar demais, apenas três setores aqui, automotivo, com 26 fábricas paradas, são 65 plantas paradas, 5.200 concessionários distribuídos ao longo do país, fechados, setor de máquinas e equipamentos com 47 empresas fechadas, cimento com 22 fábricas, o meu setor especificamente siderurgia, com 12 autos fornos paralisados, ascearias, laminação e tendo, no mês de abril, o pior mês de venda desde 1995. Então, se eu pudesse resumir e fazer uma caracterização, a indústria está na UTI. Na UTI precisa sair e, para sair, precisa que ocorram as flexibilizações de maneira que a roda volte a rodar. Toda vez que, individualmente, eu sou perguntado, bom, mas a siderurgia, a indústria não poderia esperar mais 15 dias para atender o que seria o regramento da Organização Mundial da Saúde, eu informo que a siderurgia não parou, como várias outras atividades não pararam no país, atividades prioritárias, essenciais. E não pararam com total segurança dos colaboradores, através de protocolos rígidos de segurança e de saúde. Então, a nossa percepção é que esses protocolos, que o Ministério da Economia já tem pronto, porque compilou, consultou todos os segmentos, esses protocolos podem ser utilizados em outras atividades, de maneira que a gente consiga o quanto antes a flexibilização. Acho que era isso. Obrigado. Obrigado. Desde o início da crise, o presidente nos alertou para salvar vidas e proteger os empregos, preservar os empregos. Nós lançamos a camada de proteção para os informais, para os mais frágeis, para os mais idosos. E essa camada de proteção, temos aí três, quatro meses, que a população brasileira tem meios de subsistência. Só que a informação que os empresários nos trazem, e nós mantemos contato com eles regulares, é de que, embora preservados os sinais de vida da indústria brasileira e do comércio brasileiro, estamos indo para a UTI, do ponto de vista de organização e engrenagem produtiva, engrenagem econômica. Então, na hora que eles nos comunicaram isso, o presidente imediatamente disse, olha, esse é um trabalho que nós temos que fazer juntos, vamos compartilhar essa informação com o Supremo. Para que todos vejam que, embora nós tenhamos preservado os mais frágeis e os sinais de vida, de funcionamento da economia brasileira, como disse o Marco Polo, as aciarias ainda estão funcionando, está tudo funcionando, há 40% de capacidade. Não faltou comida para os brasileiros, não faltaram os recursos de apoio dos programas que nós lançamos, está tudo ainda organizado. Só que eles estão dizendo o seguinte, há perigo de começar a desorganização. Então, embora nós estejamos protegido a população e todos tenham os recursos, o que adianta se daqui a 30 dias apaga a luz, desliga a comida para a produção nacional? Então, o alerta que eles deram é muito importante, que é o seguinte, olha, embora haja proteção, o povo ainda tenha o dinheiro na mão, daqui a 30 dias pode ser que comecem a faltar nas prateleiras, pode começar a faltar e desorganizar a produção brasileira. E aí você entrar em um sistema de não só de colapso econômico, mas desorganização social. Então, o alerta é muito importante e eu aproveitei justamente para renovar que num momento como esse, em que a população brasileira está correndo risco, perde o emprego, alguns inclusive perdendo a vida, eu renovo o meu pedido de contribuição no funcionalismo público. São dois anos sem aumento, só isso que nós pedimos. Eles têm estabilidade de emprego, eles têm salários acima da iniciativa privada e com dois anos sem aumento, estamos falando de 130 bilhões de reais que poderiam ser usados justamente em outras atividades. Poderiam ser usados para preservar vidas, poderiam ser usados, às vezes, para estender um programa social qualquer. E não é justo que num momento como isso, como esse, dramático da população brasileira, e a opinião pública pede isso, quer isso. Eu acho que é uma oportunidade que o Congresso teve e como o Congresso aprovou algumas coisas que são muito importantes, como a descentralização dos recursos para estados condicionados, mas não fechou essa porta para esses aumentos, eu estou sugerindo ao Presidente da República que vete, que vete, que permita que essa contribuição do funcionalismo público seja dada para o bem de todos nós e para o bem deles, perante também a opinião pública brasileira. Obrigado. Vai vetar, presidente? Vai vetar, presidente? Vou responder essa pergunta de vocês aqui. Aproximadamente 10 milhões de empregos formais deixaram desistir. Entre os 38 milhões de informais e autônomos, segundo a OIT, esse pessoal perdeu 80% do seu poder aquisitivo. Alguns perderam 50%, obviamente, outros zeraram. E estão sobrevendo, basicamente, em cima do auxílio emergencial que acaba daqui a dois meses. Aí volta para o servidor público, que tem estabilidade e tem um salário. Há pouco, uma proposta do Presidente da Câmara era de cortar 25% para todo mundo. Paulo Guedes decidiu que poderia ser menos drástico. Apenas fazer que até dezembro do ano que vem não tivesse reajuste. E assim foi combinado, assim foi acertado. O Parlamento entendeu que certas categorias poderiam ter reajuste. O que nós decidimos? Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega, não. É de maneira consciente. E com razão. E se ele acha que deve ser vetado de dispositivo, assim será feito. Nós devemos salvar a economia porque a economia é vida. Certas medidas minhas, obviamente, não agradam o setor de sociedade. Mas eu sou chefe do Executivo para tomar decisões. E as decisões eu tomo juntamente ouvindo os meus ministros. E nessa área, o Paulo Guedes é o senhor da razão. Nós, se essa for orientação dele, vetaremos esse dispositivo. Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Olha só. Tem um decreto presidencial que definiu que são atividades essenciais. Aquelas não podem parar. Eu acabei de assinar um decreto aqui colocando nesse rome de atividades essenciais a construção civil. Outras virão nas próximas horas ou no próximo dia. Porque o que não está no decreto ficou decidido que, segundo o Supremo Tribunal Federal, que os estados e municípios diriam se poderiam ou não funcionar essas categorias. Então, alguns estados, alguns, não estou brigando com ninguém, pelo amor de Deus, no impedimento de muita gente, dos empresários, o Marco Polo está aqui, exagerado. É comum acontecer, faz parte da razão do ser humano. Então, nós vamos começar a colocar mais categorias essenciais para nós podermos abrir com responsabilidade e observando as normas do Ministério da Saúde de modo que, cada vez mais rápido, nós possamos voltar à atividade normal. Caso contrário, depois da UTI, é o cemitério. E não queremos isso para o nosso Brasil. Tudo bom, presidente? Vamos embora. Vamos. 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 Obrigado.